Olá, Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos, está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora o Nilson Araújo levando as informações para você de todo o nosso planeta. Olha, atenção, atenção, você vai participar aqui junto comigo pelo 997824426, olha o número na sua tela, para você enviar vídeos, fotos, áudios com reclamações, os problemas do seu bairro, da sua rua, da nossa cidade. E você vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e ative o sininho para que eu possa estar sempre avisando você todas as vezes que o Nilson Araújo entrar no ar, você será notificado. Tá certo meu povo, tá certo minha gente, é o jornal mais popular da nossa cidade, da nossa região. Olha os meus sentimentos, a família Rosa faleceu ontem aos 72 anos no Hospital São Francisco, em Americana, o empresário Ciro Rosa, que era proprietário da Casa de Carnes Rosa. Ele era casado com a dona Solange Rosa, deixa três filhos e três netos, a família Rosa, que é uma família de tradição centenária no ramo de açougue e desde 1991, eles se instalaram lá no bairro Cidade Nova com a Casa de Carnes Rosa. Ciro Rosa, tenho certeza que foi uma pessoa que não mediu esforços para que hoje o seu empreendimento no segmento de açougue pudesse ter tanto reconhecimento como tem. Então os nossos sentimentos aqui a toda a família Rosa, amigos, familiares, colaboradores também da empresa. Olha, nós estamos falando aqui do Covid-19, trazendo dicas de prevenção, atualizando para vocês as informações dos números de pessoas suspeitas aí com o novo coronavírus, tanto no país, no estado de São Paulo, aqui em Santa Bárbara do Oeste, os números apontados e também a gente não pode esquecer da segurança da nossa cidade. Foi entrevistado ontem, na segunda edição do Jornal da Brasil, pelo rádio, o capitão da Polícia Militar de Santa Bárbara do Oeste, Renan Alcântara. Nossa reportagem questionou o que está sendo feito, como está sendo executado o trabalho de segurança pública por parte da Polícia Militar em Santa Bárbara, nesta época de quarentena. Então vocês vão acompanhar uma entrevista agora exclusiva aqui também da TV SB Notícias e da Rádio Brasil e nós conversamos então com o capitão Renan Alcântara Na oportunidade nós perguntamos como que está sendo feito esse planejamento, as estratégias para que a força de segurança pública não pare de atuar, sendo assim que é considerado um serviço essencial. Põe a reportagem no ar. É o trabalho essencial que não pode parar. Se para, já lembrando da vedação constitucional desse serviço, exemplos que tivemos em outro canto, então na verdade em outros estados, então na verdade a continuidade ela é necessária, é um serviço essencial, está entre os serviços essenciais que não podem parar, está previsto tanto no decreto federal, decreto estadual, nós temos decretos municipais, então nesse conjunto de decretos nós legalistas que somos continuamos fazendo o nosso serviço, a população pode continuar contando com a Polícia Militar e estamos enfrentando, Nilson. Nós não temos o que fazer, o que escolher diante da situação, são vários cenários, vários aspectos, várias cogitações quanto a como será o cenário econômico, como será o cenário da saúde, como será o cenário dessa pandemia, o que será do amanhã, mas enquanto isso, da mesma forma que você bem disse, profissionais de saúde estão empenhados, estão lá na linha de frente, da mesma forma que também os profissionais da segurança pública, a Polícia Civil, é Guarda Civil, é Polícia Militar, então eu acho que nesse momento nem nos cabe querer verificar qual que é o papel mais importante, se é o da saúde, se é o enfermeiro, não podemos esquecer o pessoal da limpeza do hospital. Então na verdade é todos nós, na medida em que a gente puder colaborar, eu creio que é esse conjunto em que a gente tem que passar, vamos passar, não sabemos como, mas segurança pública, ela não pode parar. Bom, na oportunidade o capitão Alcântara comentou também que policiais militares, antes, por exemplo, davam aulas, lecionavam no ProERD, e hoje estão aí nas ruas servindo de apoio à corporação. Na verdade, algumas mudanças que tivemos, que nós já sabemos que a questão da escola, no primeiro momento era somente a recomendação, quem pudesse deixar o filho em casa, deixava, hoje já não há mais o funcionamento e a gente não pode esquecer também que há toda a segurança. Então na mesma forma em que não há mais a aula do ProERD, um policial militar, policiais militares que ficavam disponibilizados somente para essa atividade importantíssima, diga-se, de passagem de conscientização dos jovens, das crianças, a respeito aí de manter-se longe aí de drogas, de álcool. Então hoje esse policial militar não deixa de ser um policial militar treinado e preparado, hoje ele passa a atuar nas ruas. E também a gente tem que sempre deixar claro à população de que nada mudou, nada mudou. Quem é marginal, quem rouba, quem furta veículo, essa pessoa não vai mudar o modo dela de agir por conta da quarentena. Então nós estamos atentos, nós temos que manter-nos atentos, nós não podemos baixar a guarda e também a população não pode ter essa falsa sensação de que ruas desertas, está tudo acabado, está tudo tranquilo e também eu não posso também, tem que ter a responsabilidade de dizer que quem sair para a rua vai ser assaltado. O dia a dia continua. Então nós temos que alertar a população para continuar adotando a segurança primária, que é o que a gente de repente fala, iluminação, de repente um mato alto num terreno, isso pode propiciar aí que marginais se escondam para furtar ou para roubar uma residência. Então são cuidados que não podem parar e da mesma forma o policial militar. Nós temos o cuidado, esse cuidado é quem? A população, a incolumidade da população, a integridade física, a dignidade da população. O capitão Alcântara ainda fez recomendações às pessoas que por muitas vezes não estão aderindo ao isolamento social e nas ruas estão ainda fazendo caminhadas. Ele diz que com um número menor de pessoas nas ruas, a probabilidade de ocorrer delitos é ainda maior. É, nesse momento a gente tem que, o cidadão tem que se conscientizar também. Igual eu falei, da mesma forma que o marginal ele não tira férias, a partir do momento que muitos crimes são de oportunidade, o cidadão ele sai para, cidadão né, vamos falar assim, para furtar, para subtrair o bem de alguém que a pessoa tanto lutou para conseguir, e ele sai à procura. Então ele sai à procura de um veículo para furtar. Hoje nós não temos mais, de repente, locais de alta concentração de veículos em que tende a haver mais furto. Por quê? Porque tem mais veículo, é alta rotatividade, tem locais que as pessoas deixam esse veículo e voltam só na parte da tarde. Eu falo perto de hospitais, perto de clínicas e hospitais. Continuam atendendo. Então, da mesma forma aí, o transiúntes, o pessoal que está fazendo a caminhada, ele tem que ter consciência de que ele passa a ser minoria, embora, volto a dizer, nós estamos até com mais policiais nas ruas, dado aí o remanejamento de quem trabalhava na ronda escolar, que trabalhava no ProERD, só que a pessoa tem que estar ciente que nesse crime de oportunidade, eventualmente, a gente pode ter esse delito, essa pessoa pode aumentar o risco, a chance, de repente, dele ter um celular roubado numa caminhada, dele ter um tênis roubado, de repente, ele ter o veículo furtado ou roubado, de repente, onde ele estiver. E aí a gente fala, minimizem este risco. Volto a dizer, não é um toque de recolher, nós temos que ter responsabilidade no tocante a como passar isso para a população. Então, temos que continuar encarando com naturalidade, da mesma forma que nós sempre passamos para a população para redobrar o cuidado e também eles estarem cientes que a segurança, ela é de todos. Tá certo, obrigado, capitão Renan Alcântara, da Polícia Militar, passando aí um panorama sobre as ações que estão sendo executadas neste período de quarentena aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha, ações Santa Bárbara do Oeste está intensificando os processos de desinfectação nos espaços públicos aqui do município. Veja só, nós temos imagens de ontem, no início da noite, as medidas preventivas, né, de modo para evitar a transmissão do novo coronavírus. Duas equipes atuaram em diferentes regiões aqui da cidade, na Zona Leste e na área central, percorrendo o entorno de postos de saúde, prontos-socorros, praças, bancos, supermercados, farmácias, terminal. Olha, a desinfecção, né, é com o hipoclorito de sódio que será realizada, está sendo realizada com caminhões e os servidores, né, as pessoas que estão lá, né, os trabalhadores estão utilizando roupa de proteção. Então, a medida aí também da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, a gente então mostra aí essas imagens pra você tomar ciência do que está sendo feito também, né. Olha, o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, o município, né, o prefeito Denis Zandia, ele fez até um pronunciamento ontem pela manhã sobre as medidas que o município está tomando em relação ao novo coronavírus. O prefeito diz que o espaço da Unimep, da Universidade Metodista de Brassicaba, Campus Santa Bárbara do Oeste, será utilizado, se necessário, para 100 novos leitos serem instalados no local. O prefeito ainda relatou que conseguiu abrir 16 leitos no Hospital Santa Bárbara. Só que essa informação não confere junto com a informação que foi dada ontem pra Rádio Brasil e aqui também pra TV SP Notícias sobre a quantidade de leitos, né. O entrevistado de ontem que foi o doutor Edson Soares, que é o diretor clínico lá, técnico do hospital, deixou bem claro que neste momento nós, o Hospital Santa Bárbara, só tem, só existem oito leitos. Na emergência consegue acrescentar ali mais dois, totalizando dez. Bom, o pessoal está perguntando pra mim, é, olha, mas a vacina já voltou, tem vacina nos postos de saúde, tem vacina. Como é que é? Ô, Nilson Araújo, informa a gente, né, informa a população. Pois bem, eu entrei em contato com algumas unidades básicas de saúde, liguei pessoalmente, falei, né, com os postinhos e atenção, postos ali da Vila Linópolis, do Molon, do Jardim Europa, da Vila Grego, né, Vila Brasil, também lá do São Francisco, Santa Rita, a vacina, é, o pessoal está aplicando a dose normalmente, tá? Então, já chegou aí as doses da vacina contra a gripe, então, aí, uma informação pra você que está em casa, nos acompanhando, o, neste momento, o Jornal da TVSB Notícias, tá bom? Tá certo, olha, um abraço a você que nos acompanha, a Cida Ramos, a Lígia, também, a, o Antônio Marcos, opa, o Antônio Marcos, um forte abraço pra você, a Pietra, também, o Alain Ribeiro, a Adriana, Davi Batalha, Osmar do Carmo, um forte abraço, é, pra você aí, viu, Osmar? e a Fernanda Soares, olha, você pode participar aqui, junto com o Nilson Araújo, se você está aí na sua casa, também, está isolado, é, com a família, está na, na quarentena, né, a gente torce pra que dia, dia 7, é o último dia, né, dia 8, tudo volte ao normal, né, e que nós possamos, é, fazer a economia do nosso país andar, porque me preocupa, tanto na, na parte da saúde, como também na parte econômica, é, a situação, é, principalmente, é, vou falar de Santa Bárbara do Oeste, porque, com o comércio parado, está difícil, mas, é o que eu falo, é melhor se prevenir, do que se remediar, né, então, tomara que após o dia 7, tudo volte ao normal, é, que, nenhum, né, novo caso seja apontado, nem como suspeito, do Covid-19, que nós possamos voltar com a nossa vida normal, né, gente, porque, olha, a pior coisa que tem, é, de repente, você, é, ter de abrir, ali, né, a sua despesa, e, de repente, não ter um alimento, é, para oferecer a mesa da sua família, isso, infelizmente, já está acontecendo, é, não aqui só em Santa Bárbara, mas no nosso país, já está acontecendo, então, tomara que, é, volte ao normal, né, ou principalmente as pessoas que trabalham por conta própria, bom, nosso programa está ficando por aqui, para você uma ótima quinta-feira, lembre-se, o WhatsApp está na tela, faz uma filmagem, aonde você está, a sua casa, o seu bairro, filma aí, faz uma, né, uma foto, um vídeo rapidinho, de 15 segundos, fala, Nilson, eu sou fulano de tal, estou falando aqui do bairro tal, manda um alô para a gente aqui no Jornal da TV, SB Notícias, que a gente coloca no ar, é o 99782-4426, lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo, tchau pessoal. E aí, Obrigado.